Queria perguntar para a nossa cantora irmã Sulamita, estou vendo ela lá em cima, dá para adorar o Senhor, serva de Deus? Então vem aqui, louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, logo após, nossa cantora, nossos adolescentes aqui da sede também estejam preparados para adorar o nome do Senhor Jesus, só você que sente a presença do Espírito Santo nesse lugar, será que você pode levantar uma de suas mãos para cima, escolher o teu melhor, glória a Deus, o teu melhor, aleluia, entregue para Deus nessa noite, aleluias, aleluias, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, aleluias. Aleluia, muito bom de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Bom, o Senhor colocou ele no meu coração, sempre que eu estou em casa, eu coloco ele para orar e sinto muito a presença do Senhor Jesus. E assim que o Pétis falou que eu ia louvar, o Senhor colocou no meu coração esse louvor e eu sei que ele vai continuar falando poderosamente nessa noite. Aleluia. Não entendo o meu próprio anjo. 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 Pois sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço e o mal que eu não quero este sim, acabo cometendo. em meu ser. Em meu ser, me lhe deu carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Não entendo o meu próprio anjo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo. Não entendo o meu próprio anjo. E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Não entendo o meu próprio anjo. 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 Pois o bem que eu quero fazer não faço e o mal que eu não quero este sim, acabo cometendo. Deus tem que lhe deu carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que tu tocante ao meu interior Tenho pra ser, tenho pra ser Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço Eu sei, eu sei Eu quero ser, eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu sei Eu sei, eu venço Então enche-me de mim Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Eu passo a ser livre pra viver A tua vontade E ao te conhecer E ao te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina o Espírito Sobre a carne E reina E reina o Espírito E reina o Espírito E reina o Espírito E a maldora, a maldora E reina o Espírito E reina o Espírito Não floresça E não raja Fruto na vinte E o produto da Oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não começar E não raja Fruto na vinte E o produto da Oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Eu me alegrarei Eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresce E não raja Fruto na vinte E o produto da Oliveira me dá Todavia me alegrarei 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 Amém Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor